Música Nós voltamos com a Assembleia Notícia direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e vamos entrevistar agora o deputado Rogério Correia do PT que é o primeiro secretário da mesa da Assembleia. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez aí no Visão Parlamentar. Isso aí, deputado. Deputado, nós vimos agora, durante o Carnaval, o desfile da Portela sobre os rios e foi lembrada a tragédia de Mariana, a tragédia da Samarco, foi lembrada no desfile da Portela que, aliás, a escola ganhou o campeonato no Rio de Janeiro. Deputado, mais de um ano depois da tragédia, como está a situação das vítimas, a punição aos culpados? Evoluiu alguma coisa? Bem, primeiro, parabenizar a Portela pelo belíssimo desfile que fez no Carnaval, voltou a ganhar um título depois de tantos anos e também escolheu um enredo importante para o Brasil que são os rios brasileiros. Então, foi uma homenagem bonita aos rios. E não esqueceu de colocar o crime acontecido em Mariana, né? Então, foi muito bonito o desfile da Portela e um dos blocos foi exatamente o acontecido em Mariana. Bem, aqui na Assembleia nós temos três projetos de lei referentes à comissão extraordinária que eu fui o relator dela. O primeiro deles é o que vai colocar objeções a este tipo de barragem que se rompeu, que foi a barragem de fundão. Ela é chamada barragem de usante, é feita através de material reciclado, material do próprio rejeito. Então, ela é uma barragem mais barata, mas muito mais perigosa. Faz a lavagem dos rejeitos de minério. E com os rejeitos você faz, então, os diques. Esse dique que se rompeu. Esse tipo de barragem nós estamos, nesse projeto de lei, proibindo. Bem como a gente proíbe qualquer barragem que fique a menos de 10 quilômetros de povoados ou de manancial de água. Então, nós vamos colocar mais rigor na fiscalização e também na concessão de licença para esse tipo de barragem. Aliás, para esse proíbe e para outras barragens, maiores dificuldades. Então, é um projeto de lei importante. Ele vai estabelecer uma série, portanto, de novos parâmetros. Quando que ele vai entrar? Ele já foi aprovado na Comissão de Justiça e está agora na Comissão do Meio Ambiente. Junto com ele, tramita também o projeto de lei que veio de iniciativa popular do Ministério Público. Que tem muita vez, são bastante parecidos. Nós estamos tramitando junto e estamos buscando um substitutivo na Comissão do Meio Ambiente que possa abordar os dois projetos e a gente possa aprová-los. Agora, esse tipo de barragem que tem lá em Mariana, a barragem da Samarco, é o tipo de barragem usada em toda Minas Gerais, né, deputado? Qual é o novo tipo de barragem? Que outra possibilidade, a gente sabe que já é usada em outros países, que não leva esse risco para as comunidades? O ideal é que você nem tenha barragem. Você possa fazer mineração, o que eles chamam a seco. Sim. Isso já existe no Pará. O que é a mineração a seco? Você utiliza da água, essa água, você faz a lavagem do minério e esse minério vem, então, já tratado em blocos. E esses blocos é que são, portanto, remetidos para exportação ou trabalhados a partir dele. Então, você faz o que chama-se lavagem a seco. Isso já existe no Pará? Já existe no Pará. E a maior parte do mundo é feita assim. Já não faz essas barragens. Agora, tem outras barragens também mais seguras. Porque são barragens que você, ao invés de fazer com material de rejeito, você pode fazer com material de concretos, etc. Então, é uma barragem também mais segura. Você ainda utiliza a barragem, mas um material que não há risco de rompimento. Essa é uma barragem mais cara do que essa outra, mas também é viável pelo lucro que essas empresas têm. Aliás, a BHP e a Billington e a Vale do Rio Doce são das maiores empresas do mundo e vêm acumulando lucros intermináveis. Então, não se justifica que faça economia nesse tipo de barragem. O senhor acha que a gente vai ter mais rigor aí nessa questão das barragens, né? Minas com tantas minerações aí. Aprovado esse projeto, a mineração em Minas será outra. Nós teremos um marco, depois desse projeto de lei, para outro tipo de mineração no Estado. Isso é muito importante aprovar. O senhor acha que esse ano ele ainda pode ser aprovado? Aí eu tenho esperança que agora, em março, retomando o trabalho das comissões, a gente possa apressá-lo na Comissão de Meio Ambiente e aprová-lo rápido. É um compromisso que o presidente da Assembleia, Dal Clever Lopes, tem conosco e nós da mesa também. Então, acho que será um consenso na casa, assim a gente espera. Agora, além desse projeto, nós temos também um outro projeto que diz respeito aos atingidos. É um projeto do governo do Estado, nós anexamos o nosso relatório e ele vai impor ao Estado e às empresas que ganharem qualquer tipo de licitação, que eles têm que dizer de antemão quem serão os atingidos e o que será feito desses atingidos. Se eles serão removidos, para onde, em que condições, se serão indenizados. Então, você garante também o direito daquele que será o futuro atingido. Isso é pré-requisito, inclusive, para aprovação da mineração. Então, esse é um outro projeto. Esse ainda está na Comissão de Justiça. Nós queremos apressá-lo também. Então, vamos lá.